Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 1º de abril, começa o nosso VEDA aqui no canal. E o VEDA, pra quem não sabe, são vídeos todos os dias no mês de abril. Sim, todos os dias. Então vamos ter vídeos todos os dias. Então todos os dias, às 9 horas da noite, entra aqui no canal que vai ter vídeo novo pra nós. Talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas sempre às 9 horas da noite, tá bom? E eu pretendo gravar vídeos que eu sempre quis gravar pra vocês, mas eu nunca consegui gravar. Por que será, né? Vida de mãe! Vídeos pra ajudar as gravidinhas que acompanham aqui o canal também. Eu as recém-mamães, eu também sou mãe recém-mamãe, sou mãe de primeira viagem. Mas eu quero sim compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo aqui com vocês. Então, como foi meu trabalho de parto? Sobre o meu corpo, como ele ficou, como ele reagiu depois que o Miguel nasceu. E se é uma dúvida bem frequente aqui que vocês têm. Quais cremes eu usei pra evitar estrias? Então, tudo isso eu vou gravar pra vocês. E se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Sim, são 30 vídeos e eu preciso gravar o que vocês gostam de ver aqui no canal. Eu pretendo gravar um vídeo de perguntinhas de vocês, respondendo tudo, tudo que vocês têm dúvida aqui sobre a gente. Comenta aqui, ou se você quer ver alguma receitinha diferente aqui no canal, que você gostaria de ver a gente fazendo. E também sobre receitinhas que eu faço pro Miguel. Porque pra quem não sabe, eu tenho um Instagram que eu compartilho todas as comidinhas que o Miguel gosta e que eu faço, que são super fáceis. Então lá no Instagram, a gente tá como arroba comidinhas do Miguel. Então entra lá que você vai acompanhar também tudo sobre a alimentação do Miguel. E se você não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, que é Vanessa Moraes Oficial. Compartilho tudo lá com vocês, tô sempre fazendo ao vivo lá. E assim você consegue me acompanhar em tempo real. E esse mês vai ter muitas surpresas aqui pra vocês. Então é isso, tô muito, muito, muito ansiosa e eu espero muito que vocês gostem. A gente tá fazendo tudo com muito carinho, muito amor pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã! Tchau!